Os amigos ta fingindo Eu acho que ta moleque Invadiu sua mente O funk consciente Sou moleque lisou De mente inteligente Invadiu sua mente O funk consciente Invadiu sua mente O funk consciente Sou moleque lisou De mente inteligente Patrocínio mil graus Muitos não entendem nada Só o shake boladão Oi do bonde da baixada Gastando dinheiro a voz Sem ter preocupação Vivendo de ousadia Alegria e ostentação Ao som do MC Ale É o bonde do 3D Que sequestra as lombar E leva pra HP As melhores baladas De domingo a domingo É o D não o DG E o meu mano de guiou Camarote lotador Só com as top do lado Só bebida importada E os moleque braçador Vamos vivendo a vida Do jeito que nós quer Do lado das mais top Das melhores mulher Vamos vivendo a vida Do jeito que nós quer Nós é demente a Deus E o que vale a nossa fé Invadiu sua mente O funk consciente Só moleque lisou De mente inteligente Tá trouxe no mil grau Muitos não entendem nada Só o shake boladão Oi do bonde da baixada Gastando dinheiro a voz Sem ter preocupação Vivendo de ousadia Alegria e ostentação Ao som do MC Ale É o bonde do 3D Que sequestra as lombar E leva pra HP As melhores baladas De domingo a domingo É o D não o DG E o meu mano de guiou Camarote lotador Só com as top do lado Só bebida e portada E os moleque braçador Vamos vivendo a vida Do jeito que nós quer Do lado das mais top Das melhores mulher Vamos vivendo a vida Do jeito que nós quer Nós é demente a Deus E o que vale a nossa fé Invadiu sua mente O funk consciente Só moleque lisou De mente inteligente Nós é de um homem O funk consciente Só moleque lisou De mente inteligente